Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui, para saudar a amada igreja, por a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria na nossa vida. Eu aceitei a Jesus em 1991. Eu quero dizer para os irmãos que antes de eu aceitar Jesus, eu não tinha mais expectativa de vida. Eu estava perdido, eu estava no mundo das drogas, a droga liberada, que era a bebida, a bebida alcoólica, o cigarro. Mas Deus teve a misericórdia de mim e me chamou para o seio do Seu amor. Eu quero deixar aqui em primeiro lugar, quero deixar cinco versículos da Palavra de Deus que está no Salmo 37, que foi o primeiro Salmo que eu conheci através daquele livrinho de Gideão, que é o Novo Testamento. Eu encontrei um livrinho daquele e a primeira leitura que eu fiz daquele livro, que me chamou a atenção, foi no Salmo 37, que a Palavra de Deus diz assim, Não te indivines por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerar o que deseja no teu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmãos, esse versículo 5 parou no meu coração, na minha mente e através desse versículo é que eu fui ter um encontro com o Senhor. Ainda demorei uns dois anos para poder chegar até aos pés de Cristo. Mas, eu louvo a Deus que, por intermédio de um amigo meu, que conhecia uma casa de recuperação, ali no Jardim Zaira, em Mauá, eu pude passar ali um mês e vinte e oito dias só ouvindo a palavra de Deus e ali eu fui liberto. Aceitei a Jesus. Graças a Deus. E estou firme com o Senhor, irmãos. Desde aquele tempo. Graças a Deus. Até agora. E espero em Deus que eu esteja sempre firme dentro desta palavra. e a bênção maior, como eu já disse, que eu não tinha expectativa de vida, depois que eu aceitei Jesus, comecei a seguir os passos do Senhor. Vim trabalhar em São Bernardo e, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aposentado. Quem não tinha expectativa de vida há vinte e cinco anos atrás, hoje eu já estou aposentado. eu continuo trabalhando, mas Deus me deu essa bênção, que para mim é o maior milagre da minha vida. Aqui tem uma família, né, que está aqui, logo ao nosso lado aqui. O irmão é o time, mas a família, nós ficamos conhecendo no nosso primeiro trabalho aqui em São Bernardo. E lá eu estou até hoje trabalhando ali, já fiz quinze anos de trabalho só ali, e pela misericórdia de Deus, irmãos, eu estou sempre glorificando esse nome do Senhor, porque é Ele que tem me sustentado a cada dia. Eu sou falho, mas o Senhor é forte para a minha vida. Glória a Deus. E sempre eu lembro do versículo que Deus falou para Abraão, que está lá no capítulo 17, verso 1, de Gênesis. A parte B desse versículo diz assim, anda em minha presença e se perfeito. Eu tive na casa de recuperação, assim que eu aceitei a Jesus, eu tive um diálogo com Jesus. Eu tenho contado esse testemunho assim nos lares, aonde muitos irmãos que me acompanham nos cultos nos lares já têm ouvido. E eu chamei Jesus para um diálogo, para saber dele se tinha jeito para mim, porque eu estava perdido. E Jesus disse para mim, tem, você quer esse jeito porque Deus é tão misericordioso porque Ele nos dá a liberdade de nós querermos não, livre arbítrio. Nós precisamos de aceitar Jesus de coração porque o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é de brincadeira. Ele é real para a nossa vida. E Ele disse para mim essa frase aqui que está na parte B do versículo primeiro do capítulo 17 de Gênesis que diz, anda em minha presença e ser perfeito que eu jamais eu vou te deixar. E até aqui irmãos, Ele tem me guiado meus passos, tem sempre estado comigo. Graças a Deus. Por isso eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a igreja que tem me acompanhado em oração, ao pastor Samuel que aqui está, aos nossos companheiros que tem nos ajudado. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e peço que a igreja continue lembrando de mim nas orações. Eu vou sair de férias agora, segunda-feira eu vou estar de férias, vou fazer uma viagem até em Minas, ver a minha família que eu passei um ano sem estar lá com eles e a gente sente saudade e eu preciso de estar lá com eles e eu peço que a igreja esteja orando a meu favor porque aonde eu estiver eu vou estar lembrando também da igreja. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.